Dona Helda já teve covid e ficou mal quando pegou a doença. A situação realmente preocupou. Agora, mesmo depois que o uso de máscara facial passou a ser opcional em Goiânia, ela mantém a proteção em locais com muita gente. Queimou muito ruim no hospital, né? Eu acho que é muito importante para mim ainda o uso de máscara. Eu não consigo ficar sem. Desde o dia 1º, o uso de máscaras também está liberado em locais fechados aqui na capital. A medida só foi possível por causa do avanço na vacinação e a consequente queda no número de ocupação de leitos hospitalares destinados ao tratamento da covid-19. Mesmo assim, ainda tem gente que prefere manter o cuidado. Foram dois anos de uso obrigatório. Muita gente acabou se acostumando e agora não quer mais abrir mão do item. A psicóloga explica a situação. Nós vamos ter que agora fazer um trabalho mental novamente de que o risco maior passou, que agora nós estamos tranquilos, que agora nós podemos então tirar dentro e fora a máscara, certo? E que isso não vai fazer com que nós vamos morrer ou que nós vamos estar realmente não obedecendo a uma lei. E em muitas ocasiões pode até se tratar de um instinto natural de proteção que a pessoa adota. O comportamento não anda pela lei, anda muito mais pelo que você pensa e pelo que você sente e pelo que você foi condicionado a usar. E nós todos estávamos condicionados. Agora nós temos que fazer o caminho inverso. Vamos então trabalhar para que possamos tirar a máscara, vencendo o medo e entendendo que agora nós estamos realmente vivendo um novo tempo. A máscara ainda é recomendada para pessoas com problemas de saúde, idosos ou que apresentem sintomas de gripe. E também em espaços que não dê para manter o distanciamento social. E teve gente que até achou outra utilidade para o item. Para não cair saliva no salgado, essas coisas, né? Estão mexendo com comida, vai? E os clientes talvez não gostem do contato. Então a gente prefere usar. Enfim, usa quem acha que deve usar. A Adriana é médica e veio trazer a meninada para passear no shopping. Ela também está no grupo da galera que prefere manter o cuidado. É uma questão de segurança, né? É mais tranquilo em relação à questão da liberação. O shopping é um ambiente fechado, né? Pode ter aglomeração. Por isso. Ainda quer manter esse cuidado? Por enquanto, sim.